Sim Oh, vem comigo Vamos olhar a alvorada E voar a escuridão Eu quero ver o sol Brilhando nos seus olhos Eu quero todos os caminhos Que me levam aos meus caminhos Oh, vem comigo Seja meu abrigo, minha ilusão Oh, vem comigo Seja meu abrigo, minha ilusão Deixa a terra Não quero nem saber Só quero te amar É pra você que eu quero me entregar Deixa a terra Não quero nem saber Só quero te amar É pra você que eu quero me entregar É pra você que eu quero me entregar